Oi pessoal, hoje eu vou ensinar como você faz a sua inscrição na São Silvestre. O primeiro passo é entrar neste site www.saonsilvestre.com.br Logo na página principal tem aqui o anúncio das inscrições abertas. Você vem neste botão, clica inscreva-se. Aí você pode se cadastrar se você nunca fez o cadastro neste site ou logar se você já tem cadastro e vai utilizar este cadastro. Eu vou simular aqui o caso de não ter cadastro. Pode ser brasileiro ou estrangeiro. No meu caso, brasileiro. Estou aqui no primeiro campo, CPF. RG. Dados Fábio Medeiros Apelido Fabão Data de nascimento 01 do 1 de 1971 Sexo Não deixa eu escolher o sexo? Deixa Estado civil Casado Grupo sanguíneo Ou mais O positivo Escolaridade Ensino Pós-graduação Alameda Residencial Não Quero Revelar Revelar Um, dois, três Complemento Apartamento 4, 5, 6 Bairro Logo Ali Cidade Vamos lá São Paulo São Paulo O pessoal sabe que eu sou de balerinha Mas eu vou colocar São Paulo Estado São Paulo CEP 066 777 1, 2, 3 1, 2, 3 Opa Não deixou 1, 2, 3 Tá bom Residencial 11 Menci do número 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 11 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 Contato Mamãe Camiseta G Categoria Pelo tão geral Equipe Não Equipe Tempo Ah, aqui é importante Aqui você vai dizer Qual é a previsão do tempo Que você pretende fazer na prova Lembrando que são 15 km Você calcula aí Se você vai fazer até 1h20 Entre 1h20 e 1h35 E esses outros intervalos Conforme você escolher esse ritmo Você vai largar mais pra frente Ou mais pra trás Mas é importante Colocar o ritmo real Que você vai fazer Pra não gerar tumulto Na hora da largada Ok Então vamos colocar aqui Entre 1h20 e 1h35 Nome da equipe Correr Correr é viver Data em que pretende retirar o kit Escolhe uma data que você pretende retirar E-mail Correr é viver Arroba gmail.com Confirma o e-mail Senha Coloque uma senha Procedimento para a inscrição Regulamento completo Estou ciente Que concordo Isso é importante Você tem que retirar pessoalmente O kit Para que um terceiro retire o seu kit Você precisa ver no regulamento Como fazer isso E regulamento lido Cadastrar CPF inválido Só porque eu gerei um CPF aleatório Já corrijo isso Ok Vamos lá De novo Cadastrar Legal Inscrição realizada Para quem já tinha cadastro bem parecido Só que você entra lá pelo seu cadastro Sua senha Próximo passo Imprimir boleto Deixa eu pôr aqui na janelinha Você pode Por boleto bancário Ou direto pelo Itaú Para quem tem conta do Itaú Você pode imprimir o boleto Tchan Olha que legal No meu caso Eu não vou pagar agora Não vou imprimir na impressora Eu vou fazer o download Vou colocar aqui um nome de arquivo E salvar Próximo passo Você pega este boleto Vai à agência bancária Ou pela internet Você usa o seu banco online E paga o boleto Você deve receber um e-mail de confirmação E está inscrito ou inscrita para São Silvestre No próximo vídeo Eu vou fazer uma planilha de treinamento Para você se preparar para São Silvestre Acompanhe aí os próximos vídeos Se inscreva no canal Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Um like Um gostei Comente aí na seção apropriada Se você tem alguma dúvida Alguma sugestão E nos vemos nos próximos vídeos Abraço Um abraço Um abraço